Olá meus queridos do Loop Infinito, hoje eu trago pra vocês um produto tecnológico muito louco que a gente tá de olho há muito tempo, que é uma câmera 360, sabe aquelas filmagens 360 graus que você mexe que já tá no YouTube e que a gente sempre falou que a gente queria ter uma para fazer algumas brincadeiras e tudo mais, então tá aqui a primeira câmera, é a 360 Fly, a primeira câmera do Loop Infinito e uma das primeiras câmeras que está chegando ao mercado com essa tecnologia, essa daqui a gente comprou lá nos Estados Unidos por 400 dólares, é uma câmera que nós vamos usar para algumas brincadeiras no Loop Infinito e também para produzir alguns vídeos no Loop Studio e agora eu trago pra vocês um unboxing e um hands-on dela, vamos dar uma olhadinha? Bom, essa é a embalagem do produto, né, redondinha, já dá pra ver ela aqui dentro, depois a gente vai falar um pouquinho mais da câmera ela se chama 360 Fly, o logo dela é esse insetinho que é uma mosca, né, Fly de mosca em inglês e eles falam um pouquinho da câmera aqui, né, essa é uma câmera que ela já vem com Wi-Fi e Bluetooth ela tem 32 GB de memória, é um local que fala isso aqui, 32 GB de memória interna, não tem cartão micro SD, não tem nada, 32 GB e uma bateria que dura mais ou menos 2 horas, então você consegue 2 horas de vídeo, 120 minutos, né, de vídeo HD, né, porque aquele vídeo panorama é HD mesmo, não tem qualidade muito alta, mas você tem toda a informação do ambiente capturado de uma vez só, né, então vamos lá, vamos abrir essa câmera e vamos ver como é que ela é, aqui ele diz que eles já incluem um mountzinho estilo GoPro, né, pra você colocar e usar acessório de GoPro pra prender ela em alguns lugares, então vamos abrir esse, opa, é, ó, tá aqui, sai a tampinha, então olha só, a gente tem dois negocinho aqui pra apertar e girar, ok, a câmera sai aqui já, olha aí, tá aqui a câmera, ela, ela é essa, essa, essa bola, né, mas ela tem esse suporte embaixo aqui, fica preso aqui no suporte, ela tem um, um elastiquinho aqui que é, sei lá, pra você carregar ou colocar em algum lugar, vamos ver o que mais tem na embalagem dela, essa embalagem estilo GoPro aqui que eu já arranquei metade do, então vamos lá, temos aqui o que deve ser o manual dela, vamos lá, o normal pequenininho, alguns adesivinhos, mosquinha aí, 360, quick start guide, bem pequenininho o guia, né, falando aí sobre, o que eu acabei de mostrar, né, sobre a remoção dela e pelo jeito é fixo mesmo, a gente tem duas, dois, dois nocas aqui, se for pôr numa, num skate ela, é a flat, se for pôr num capacete é curvada, então tem o outro mecanismo, né, esse mecanismo sempre fica nela aqui para você poder colocar nos lugares. Aqui tem outro, outra para prender aqui embaixo, né, encaixa aqui, e esse daqui ele tem fita 3M já, então autoadesiva para a gente colar em algum local, deixar ela fixa. Aqui tem um casezinho para transportar, imagina que sejam as peças nela. Aqui tem a versão curvada, né, que a gente viu agora, então tem uma reta e uma curva. O que mais tem aqui? Ah, aqui tem o mount estilo GoPro, para a gente colocar em acessórios da GoPro. Deixa eu ver como é que coloca aqui. Se eu já tirar esse negocinho aqui, sai aqui, e aí tem que... Tem que tirar essa daqui por aqui, ó. Assim mesmo, sei lá. Pode ser assim. Deixa eu ver o manual. Nada como olhar rapidamente o manual para a gente entender como funciona esse mecanismo dela, né. Então a gente desliza, gira ele aqui, né, aí sai, ela tem esse conector aqui, e aí aqui você tira esse pontinho aqui para inserir outros conectores, né, como esse daqui, que é o para você usar com acessórios da GoPro, né. Coloca aqui e gira ele, aí ele trava aqui, aí você tem a câmera já montada e pronta para ser usada em equipamentos com a GoPro. Você pode prender em algum lugar, prender em algum capacete, prender em alguma coisa. E aí você tem outros sisteminhas aqui, né, que são esses aqui, para usar com aquele que vem padrão. Então eu tiro esse daqui, coloco o que veio original, né, encaixa ele aqui, aí eu posso prender ela, prender esse outro aqui. E aí ele prende aqui e aí eu coloco, colo ela em algum local, né. Então já vem com várias opções aí de mount, né. Mas é uma das opções mais importantes, não vem com ela, você tem que comprar a parte, que é a que a gente comprou. Cadê? Que é essa daqui, ó, que você tem o soquete para usar em qualquer tripé convencional, né. Então encaixa aqui e pronto, ela está pronta para ser inserida em um tripé normal. Então vou deixar ela aqui. E por fim, tem aqui um cabo micro USB, né, que é como nós carregamos ela, né. Ela tem uma base aqui que coloca o cabo aqui e aí depois você destira qualquer adaptador e ela tem vários conectores aqui de força, né. Não chega a ser conector, né, acho que só faz o contato aqui e carrega. Não é indução, mas parece indução, né, mas existe o contato aqui mesmo. Você coloca ela na base e ela recarrega. A bateria é mais ou menos duas horas de duração. Agora eu preciso dar uma carga de pelo menos meia hora para começar a brincar com ela. Ela tem Wi-Fi e Bluetooth, então eu preciso baixar o aplicativo também da 360Fly em um device iOS ou em Android. E aí eu conecto com ela, crio um perfil ali e começo a usar, né. Então o controle é todo feito pelo smartphone, né. Ela tem apenas um botão aqui, não tem hack, play, pause aqui, nada. Só um botão, você liga, conecta e opera por aqui. Isso eu falo depois, assim que eu tiver a carga aqui e conseguir fazer um teste com mais calma. Algumas considerações aqui que eu estava lendo o Quick Start Guide. É o tamanho desse manual que os caras fizeram. Eu estava lendo algumas coisas interessantes aqui, né. Então essa base aqui, ela é magnética, mas ela não é por indução, ela tem os contatos, né. Deixa aqui, ela já está carregando. E esse elastiquinho aqui que a gente estava olhando, né, que eu não sabia o que era no começo. Esse buraquinho que tem aqui que estava esse elástico, na verdade é um microfone esse buraquinho que tem ali. Então a gente tem que colocar isso aqui se você for usar ela em algum ambiente com água, né. Porque ela é resistente à água, mas isso aqui precisa estar colocado aqui tampando o microfone, senão pode entrar água ali e pode dar problema. E esse case aqui que eu achei, eu não sabia exatamente por que ele é, porque ele é pequeno, é na verdade para a câmera mesmo, está escrito no manual, que você, cabe a câmera aqui dentro, vocês não estão acreditando, eu vou colocá-la aqui, olha só, você precisa colocar ela aqui, aí você coloca ela aqui e aí você força aqui um pouquinho, olha, e aí o zíper vai fechando, está vendo? Muito apertado, né, dá até medo de raspar-lhe a câmera com o zíper, mas é, realmente é para isso que eles fizeram, olha. Podiam ter deixado um pouquinho mais folgado, né, mas está aí, aí você pode carregar a sua câmera sem perigo de riscar a lente, né, porque riscou a lente aqui, aí já é um problema, né, é bom que deixa ela bem segura, né. Então, vou deixar ela carregando aqui, então, isso é o que veio com ela, né, veio esses adaptadores aqui, né, menos esse aqui, que teve que ser comprado a parte, e está aí, então, uma câmera 360 para o Loop Infinito e para o Loop Studio, finalmente, e agora a gente vai fazer uns testes com ela e depois a gente posta um resultado. É claro que o primeiro teste é deixar ela rodando ali no Loop S e depois mostrar para vocês como é a gravação, vocês vão poder navegar pelo ambiente no YouTube, uma coisa bem legal, e também vão oferecer serviços para empresas que querem fazer vídeos em 360 lá no Loop Studio, né, depois a gente fala um pouquinho mais aí sobre isso, para quem estiver interessado, e depois eu trago mais resultados da 360 Fly, que é uma das primeiras câmeras 360 graus no mercado. Muito obrigado, Tejada. E é isso aí, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de clicar em gostei aqui embaixo, dê o seu joinha, nos ajude. Ficou alguma dúvida sobre essa câmera, um produto novo aqui no Loop Infinito? Deixe um comentário aí embaixo. Nós ficamos por aqui e até a próxima! Tchau, tchau!